Vamos fazer o seguinte, vamos descobrir se aparece agora, a Yumi passou no outro jogo, já não passa mais, tá aí, é Team One do lado azul, a Inter Galaxy Tigers do lado vermelho e a gente vai pra esses piques e banhos do nosso segundo jogo aqui do circuitão. Já começa diferente, bem colocado, o V7 Yumi tendo retirada rapidamente, sabe do poder do campeão, dessas rotas que ela pode fazer no bot, aparece muito bem com o EZ, aparece com outros campeões do bot também pra poder dar essa segurança, cena que a gente não vê tem um tempo aqui no circuitão, é uma campeã também que aparece muito bem, enquanto a ITX retira logo esse Renekton, que seria muito interessante até, uma possibilidade de fazer um duo com a Elise do Begob, mas talvez já contando que ela não passe, né, Dudu? É bem complicado deixar essa escolha com o Begob, creio que esse será, de fato, um dos banimentos, ou a escolha inicial por parte da equipe da One, mas por enquanto não foi banida, vamos ver se ela faz a escolha ou se realmente vai deixar a escolha da Elise pra Inter Galaxy Tigers. Independente se essa Elise passe ou não, estamos vendo aqui, vai passar sim, o que eu espero da equipe da ITX é justamente que eles tenham um jogo mais simples. Na partida anterior eu trouxe bastante do que eu imaginava que a Red poderia fazer inicialmente contra o Santos, e foi o que eles acabaram fazendo e deu certo. Por parte da ITX, eu acredito que eles vão ter uma composição mais simples, precisam trazer talvez um pique de conforto, trazer escolhas mais favoráveis, e não ficar procurando tanto forçar vantagens no começo do jogo. Tudo bem que você tendo a Elise agora, finalmente teremos o Begob jogando com o seu campeão assinatura, mas ainda assim, espero que eles montem uma composição de fácil execução, para que eles tenham mais facilidade caso essa vantagem, esse domínio do jogo venha. Elise que originalmente é boa contra a Trandom, mas eu ia falar sobre isso agora, essa possível escolha de Olaf e deixar o Trandom flexível é muito possível também pelo time da T1. Eles optam por pegar uma campeã Sindra, que é uma campeã que tem esse controle de rota, ela é muito boa para jogar contra a Kaliça por conta do R, não tem muito como a Kaliça fugir mesmo com a sua movimentação, é um point and click fácil de executar, e outro campeão que aparece sendo muito bom também contra a Kaliça é se ele está. Vamos ver se vai fechar, vai ser ele mesmo, optam por uma coisa mais segura, que é o Nautius, um campeão que também consegue fazer esse papel, justamente por ter essa possibilidade de apertar um botão, parar essa movimentação da Kaliça e não deixar aquela causa em uma luta. A One vem apostando exatamente naquilo que mostrou de muito bom, esse controle de rota, essa movimentação de mapa. A partir do momento que você consegue exercer pressão, seja com o seu jungler, seja na rota inferior, e fazer com que a equipe rode, para que você possa fazer esses objetivos, para que você possa pressionar um adversário, é algo que a One vai buscar nessa partida, e é algo que eles executaram muito bem na semana passada. A Intergalaxi Targets, por sua vez, faz novamente a escolha de Talon, é arriscado, é difícil, porque a partir do momento que esse pick for pressionado, situação que a equipe da One tem no seu draft e como lidar, fica bem difícil para eles. Pode funcionar muito bem, Dudu, convenhamos que Talon também com o Elise, essa abestragem de Nanadã e AP é muito importante para esse meio, se for realmente a Syndra no meio, ela vai ter que tomar bastante cuidado, talvez ela ir com o Purificar para poder evitar a Elise, então tem uma possibilidade de jogada, eu já gosto de que é um pouco mais ordenado do que eles trouxeram na última semana, é uma possibilidade simples de abate antes do level 6, com o casulo da Elise, uma campeã que tem um bom domínio por parte do Begob, então acredita-se que ele vai conseguir encaixar esses casulos, e agora, como você vinha comentando, a gente vem falando de campeões que são de conforto, o Talon a gente sabe que é do Deoxys, e a gente também sabe que esse Rakan na mão do Nano também é bastante conforto. Vem optando por isso, muito bem colocado pela ITX, que vem com um planejamento muito mais sólido do que eles já apresentaram aqui. Concordo com você, Mitchengs, tem o potencial de aproveitar dessa Kalista, da pressão que ela pode exercer desde o início, e fazer essas movimentações, porque se o Deoxys fica forte, também é um pick que ele gosta bastante, e vimos que de assassino, ele consegue efetuar um papel muito importante para o jogo. A One faz a escolha da Quazira, então, de fato, vai trabalhar com essa Syndra na rota inferior, para tentar lidar justamente com a Kalista. O chat que você já havia comentado anteriormente, Mitch, a One vem apostando no quão ela está trabalhando bem o mapa, e quão ela consegue manter a pressão, principalmente com o que o Pandia e o Ryuzaki estão fazendo em conjunto. E o Maokai, que também, você pode ver que todos os campeões do lado da Two One têm essa característica do point and click contra a Kalista, que é apertar um botão, parar a movimentação dela. Maokai, Nautilus, Syndra, todos têm essa possibilidade, e o Pilar do Trando, quando a gente já bem colocou, também é muito forte contra ela. Então, a Kalista vai ter um pouquinho de dificuldade, mas quem não vai ter dificuldade nesse jogo, que pode realmente brilhar, é justamente esse Siren, escolhido no final do draft, muito bem colocado contra a Tank, ele aparece como resposta para a Ornn, porque escala bem, rouba a Ultimate, aparece como resposta também como Maokai, ele tem um espaço de crescimento, tem algumas outras matchups no mid, ele não tem tanto assim, por ser puxado, por deixar que o Midlane desenvolva o jogo a partir daí. Ele é pego no top agora, é uma opção de late game bem sólida para o time da ITX, de novo, gosto mais do planejamento, mas também entendo muito bem o planejamento da Two One, de como travar essa Kalista, não deixar essa movimentação, fazer esse crescimento, e a partir daí você tem um Azir para ser o seu grande carregador no final do jogo. Novamente a equipe da ITX coloca muito das suas fichas exatamente no que o Bigob vai construir, tem um pouco ali de prioridade para a rota inferior também, essa Kalista é importantíssima dentro dessa composição, então vamos ver como vai atuar, se de fato ele vai tentar trazer essa vantagem para a parte de baixo do mapa, ou se ele talvez vai querer trabalhar juntamente com esse silence para que eles possam aproveitar bastante do início do jogo contra esse Maokai. Independente disso, a ITX tem sim algumas ferramentas, algumas possibilidades de tentar pressionar um pouco mais do jogo, mas a One é inteligente, trouxe uma comp que fica forte exatamente no ponto do jogo que a Intergalaxy Tigers teve mais dificuldades de encerrar a partida. Então mesmo que as coisas comecem muito bem para a Intergalaxy Tigers, a One ainda tem condições de responder isso. Vamos lá, esse draft foi finalizado, inclusive nosso loading já passou, estamos aqui em Summoner's Rift, a Team One vem com essa composição que eu diria extremamente parruda do lado azul, a Intergalaxy Tigers chega do lado vermelho, vamos ver se o Bigob, pela primeira vez de Elise no campeonato, vai conseguir fazer esse time rodar, acho que vocês já puxaram todos os detalhes possíveis, e até trazendo aí, eu gosto de ver esse Maokai, eu quero ver como esse Maokai vai aparecer, para mim, o melhor meta do top, me crucifiquem ou não, é a dos tanques, então aquele abraço, valeu, Mitch. É, o tanques ele tem uma característica muito boa ali, para poder forçar na rota oposta, na rota inferior, o Maokai ele tem essa presença, ele pode aparecer muito simples ali, com um flash W, então é um campeão que tem essa possibilidade, e o contrando do lado, até um abate no Eradam é possível também, dependendo de como eles fizerem essas rotas, a gente vinha comentando, é muito importante de como você vai travar esse crescimento do Sainz, porque na rota, no 1v1, ele vai ter um apoio muito grande, ele pode ser um campeão que pode sair do controle. É, você puxou bem, um grande argumento para essa rota dali, é o avanço retorcido, juntamente com a chegada de um pilar, às vezes do Trundle, logo em sequência, é muito controle de grupo, para cima do Eradam, se vier um bom dano colocado do Rios A, que se o Rios A, que estiver à frente, e conseguir gerar esse dano suficiente, para eliminação na top, esse ganho que é literalmente, você tem o posicionamento correto, apertou a habilidade, você vai para frente, e você não conseguir essa eliminação, chega a ser até difícil. E por outro lado, também tem a visão um pouco mais facilitada, já que ele está jogando contra dois campeões, originalmente AP, então o Malkai pode fazer um pouco mais essa resistência mágica, e lidar um pouquinho melhor com eles na rota. Em contrapartida, para jogar contra o Deoxys na side, vai ter um pouquinho mais de dificuldade, então eles podem abusar isso, a gente pode ver ITX, por que não, trocando de rotas, colocando o Eradan em algum momento no mid, para poder abusar da itemização, do Deoxys para cima do Malkai, então também é uma possibilidade, que pode vir a acontecer nesse jogo. O Sky Bart, por enquanto, vai para cima do Eradan, coloca um pouco mais essa pressão, os dois caçadores estão, dos lados opostos, ali da selva, o Brússer fica com esse Azir, já atacando pressão, para cima do Deoxys, colocando ele para longe, dessa rota de Minions, aproveitando esse alcance grande do Azir, logo nesse iniciozinho de jogo, contra um Talon, que a melee já facilita um pouco. É, o Talon precisa de pelo menos conseguir o level 3 dele ali, a rotação de skills, para ele conseguir pular ali na garganta do Bruce, ele causar bastante dano, então uma das possibilidades para ele, o level 1, 2 e 3, a vantagem do Azir, a gente sabe quão forte é para puxar a rota do Azir, principalmente com o Azul, então o controle dele é justamente nesse ponto, ele puxa, controla, deixa o Deoxys ali na lane, e a partir daí ele tem que só tomar bastante cuidado com a chegada da Elise. Olha, o Bruce foi na rota ali do Rio, melhor dizendo, ele deu aquela saída para colocar a sentinela, mas o Begob já aproveitou para poder ir tirar, ele estava com lente, então ele acaba tirando essa sentinela, mas ao mesmo tempo ele cede o trekking dele na selva, não sei até onde seja tão lucro assim para ele. Os dois aronguejos vão chegar agora, está do lado de baixo do jogo Begob, inclusive você vê pelo minimapa, que ele já chega para a rota, ele quer buscar esse jogo cedo, o Dudu falou, de tentar trazer esse jogo para a rota de baixo logo de cara, o Panjay é obrigado a recuar, olha o Cazulo, está pegando fogo já o PBL, o Dona é tudo para cima dele, embaixo da torre mais um Itaúá, é First Blood na mão do Nano, e lá em cima, vai para cima no Aradã, já o Ryuzaki consegue cobrar essa eliminação, e o Sky Bart com muito pouca vida, sai inteiro. E o que se espera de um jogador de Elise, que tem esse campeão masterizado, é como o Begob fez, um bom Cazulo, uma boa entrada, tira esse flash do PBO, é muito bom agora para o Nano, ele consegue encaixar o W com muito mais facilidade, enquanto do outro lado, o Aradã não precisa estar fazendo esse crossmap, quem iniciou a jogada, foi o time da ITX, se ele ficasse um pouco mais seguro, talvez fosse uma boa jogada, e uma vantagem da ITX. Um a um, esse jogo já começa bem quente, assim como todos os nossos circuitados. É rapaz, já estava ali ignitado, o PBO, ia ser muito difícil ele sair, ele que ainda acabou queimando aquele flash dele logo de cara, e o Aradã lá em cima, ele estava até ali naquele meio de campo, eu vou te falar que ele não tinha puxado muito, mas aconteceu o que eu tinha comentado mais cedo, é um avanço retorcido, é justamente o que, ali já do Malcai, para poder ir comprando espaço, para atacar de volta o Aradã, e aí amigo, o Ryuzaki chega rápido, já estava na metade do caminho, o Pilar fez toda a diferença, ele tudo bem, queimou o flash para garantir, mas ele garantiu uma eliminação, e agora o Aradã está atrás no jogo, e essa jogada, ela pode estar fadada, a se repetir por aqui. E quando a Wave está assim, é muito difícil para ele, ele tem que realmente resetar, para voltar lá no meio da rota, como você bem colocou, ele estava no meio ali, mas ainda tentou naquela fome de abate, avançar um pouquinho mais, e uma boa jogada do Ryuzaki também, para fazer essa cobertura. Eu gosto também da escolha de Runas, do Begobre, para ele ter um pouco mais de liberdade, de botar essa cara no Rio, e trocar no 1v1, contra o Trandu, então, em um cenário normal, é possível que ele tenha esse controle, ali da rota. Então, vamos ver como vai ser, esse jogo a partir desse momento. É, uma das coisas que aconteceu justamente, foi que o Eradan, ele tinha que ter tido essa percepção, o jungler dele, estava fazendo uma ação, pelo bot side, e o jungler adversário, não apareceu para responder a jogada, ele tinha que ter tomado cuidado, recuado um pouco, como o Mitch falou, não era o momento dele forçar essa jogada, não era o momento dele, ir atrás dessa eliminação, talvez ele tenha sido, deitado pelo Sky Bart, justamente para que o Ryuzaki, chegasse e garantisse essa eliminação. São nesses pequenos detalhes, que o ITX às vezes, perde muito do ritmo de jogo, para que eles possam ter mais vantagens, e buscar essa primeira vitória. É, a gente vai acompanhar nesse detalhe, se eles conseguem resolver, essa é a grande questão, o Dudu já chamou atenção, a gente já falou várias vezes sobre isso, agora, na rota de baixo, atordoamento é colocado, vai ter a chegada do Panjay, no meio de todo mundo, já garante a lentidão, a âncora na cara do Nano, ele acaba sendo enraizado, vai chegando o Ryuzaki junto, porém, vai virar um 4 contra 3, garantiu o teleporte, o Eradan, vai chegar no meio de todos, o foco dele é para cima do PBO, tenta buscar a eliminação, só mais um alto ataque, acorrentada para subir, é o Nano quem taca todo mundo para o alto, e ainda assim, a chegada do Eradan, garante mais uma eliminação. E agora, o SkyBart ainda tenta devolver um pouco, nas placas em cima, mas a ITX responde bem a jogada, Amit? Responde bem a jogada, com o teleporte do Eradan, preocupa um pouco, o tanto de farm, que agora o Eradan perde no topo, e algumas barricadas, então tem que ver como vai ser, a próxima capitalização, mas um ponto foi, eles conseguiram recuar bem, com a chegada da Kalista, voltar todo o dano, chamaram o teleporte do Eradan, e quem vem agora é o Bruce. Já chegou, olha o decreto, justamente para cima do Juzo, ele acaba sendo abatido, o time da ITX vai sair com esse dragão, mas perde uma eliminação na rota de baixo, e você falou bem sobre a diferença de farm, está 56 a 25 agora, lá em cima para o SkyBart e o Eradan. Me preocupa a liberdade também, que o SkyBart vai ter nos próximos minutos, que ele está com uma vantagem de nível, tem dois níveis à frente do Eradan, agora o Eradan conseguiu pegar o level 6, então tem um nível na frente, ele pode jogar com o Truando no top, a gente já viu como é forte, o avanço retorcido, com a chegada do Pilar, é muito forte poder tirar o Eradan da partida, e também o Teleposta vai chegar mais cedo, a gente sabe que o potencial de iniciação do Maokai, pode acontecer na rota inferior, e principalmente se o Juzo, der algum mole no bote, com a chegada de um Maokai, e de um Nato, já vimos comentando, é difícil para a Kalista jogar. Olha, vai subir o Brússer, ele vai voltar para essa rota do meio, está puxando por lá o Deoxys, ele tem que tomar cuidado, aqui embaixo o PBO tomou essas duas eliminações, mas o Juzo também foi eliminado, ele ainda conta com algumas assistências, fica um pouco à frente no jogo, por causa disso, por enquanto, a rota da ITX embaixo, vem levando vantagem, mas o que me preocupa agora, é como você já falou, o Brússer é esse grande carregador, ele já tem eliminação em mão, já está com capítulo, agora vai buscar esse azul, e você falou, a Zir de azul na rota do meio, ele não vai parar mais de puxar, Puxa muito bem, mas é uma possibilidade do Begob aparecer no meio também, está level 7 agora o Deoxys, tem esse kit para poder fazer a explosão, o Begob está bem na partida, está ganhando uma boa confiança, tem o seu flash, ainda open para poder criar essa jogada, então pode ser um dos pontos, se o Brússer sem avançar demais, porque ele está com esse azul, a chegada do Deoxys, do Begob para poder finalizar ele. E olha só, o Begob foi limpar com a Detectora, o Mato logo ali no Rio, e já houveram pins imediatos, e o Ryozaki já rotou para o Aralto, ou seja, o time da Team One está ligado, já vai levar esse Aralto para casa, o Juso agora tem essa grande sombra da chegada do Begob, e com isso ele consegue levar algumas placas de volta, rotaciona até o Akeia e Tx, vai tentando acelerar cada vez mais esse jogo do Juso. E olha como fica nessa preocupação também o PBO com essa chegada, vamos ver se tem alguma troca do topo aqui. O Ryozaki teve a ult roubada, o Brucer vai chegando junto, mas eu não acho que vai rolar uma troca, é mais realmente essa torre da ITX sendo penalizada, ela vai ao chão, porque você já tem esse Aralto colocado, é só limpar esses Minions no último segundo, e eles ainda saem, deixam o ouro, direcionam para o Brucer, está tentando acelerar também esse A-Zero time da Team One. E eu vinha falando de como é preocupante para o PBO agora que ele está level 5 contra esse level 6 da Kalista. Ela pode chegar muito bem com essa entrada, jogando o Rakan para cima das possibilidades, então muito bem colocado ali a pressão do ITX na parte do bot, a Team One desenvolve muito bem. Essas barricadas na mão do Azir, toda essa vantagem de alcance que ele tem também para os campeões do Deox, para os campeões do Juso, podem fazer com que ele tenha bastante liberdade na luta. De novo, responsabilidade para cima do Nano, para cima do Begó para tentar pegar esse Azir. E aquela eliminação que acabou acontecendo no Eradan, naquela jogada do começo que falamos, inclusive bastante sobre ela, na qual o Eradan foi eliminado no momento que ele não poderia estar dando a cara justamente para aquilo acontecer, acabou atrapalhando demais o ritmo de jogo da ITX. Ele já está muito atrás, não está conseguindo responder tão bem assim. O Aralto levou a torre de Erunden, ele vai ter uma rota um pouco mais longa para tentar se recuperar, mas ele vai sofrer muita pressão. E a One chegou no ponto, a partir do nível 6 do Brucer, a partir dos primeiros itens sendo fechados por parte da composição da One, eles já começam a se mover no mapa. Eles já têm essa liberdade de responder as jogadas justamente porque esse é o ponto do jogo que a One começa a trabalhar a sua composição. Me preocupa um pouco o assignment só dessa Syndra, porque ela está um pouco atrás, em 60 de farm. A Syndra normalmente a gente vê colocando pressão na rota para ela ser um pique efetivo na rota inferior. E ela está em uma posição ruim, porque ela tem grandes iniciaduras do outro lado, a Kaliçha com a chegada do Hakann, e o Azir tendo que jogar uma side contra o Silas ou contra o Talon. Então vamos ver como que a T1 vai organizar as suas rotas, porque é uma organização bem difícil, considerando-se campeões do lado da EDX. O que eles estão se aproveitando é justamente que já tem pelo menos o capítulo perdido. Então tem ali um potencial um pouco a mais de manter essa mana, consegue fazer pelo menos o clean daquela rota na qual esteja para que os seus companheiros possam fazer rotações nas rotas laterais, que é justamente o que a gente está vendo o Brucer fazer com o Riosac aqui pela rota do topo. Vamos ficar de olho porque atrás deles tem também o Bigobi ganhando um pouco de visão. Eu não sei se o Eradan chegou a ver que o Riosac estava por lá. O Nano vai à frente. O time da EDX está preocupado em deixar o Deoxy solto. Ele vai ganhar essa visão toda na esquadrante vermelho aqui da Team One justamente para que ele possa ficar mais de boas. Lembrando que o Sky Bart começou contra o Eradan, então ele não tem tanta armadura construída. Na verdade, ele não tem armadura construída. É basicamente uma brasa de Bami ali dando aquela vida extra e o dano também para ele. Na rota do topo, a Team One avança o Eradan. Não tem o que fazer. Ele só pode ceder o espaço e a Team One garante mais uma torre que inclusive já tinha levado a segunda cabeçada do Aralto. A ITX vai responder, leva esse dragão para casa e agora a Summoner's Rift vai começar a pegar fogo porque o nosso dragão do elemento é o dragão infernal. E lembrando, o time da Team One ainda não tem nenhum. Bem jogado agora pela Team One em colocar esse Azir no topo com a cobertura do Trando é bem difícil de aplicar esse Azir na side lane para que ele consiga ter essa vantagem de rota mas a ITX agora poderia ter bandado justamente o Begob e o Deoxys no topo para ter uma ameaça para o Brucer para daí sim você ter uma rotação. Não é tão interessante que ele fique agora no bot porque o Maokai está em um bom ponto de tanque ele tem um catalisador ele tem uma brasa de Bami são itens importantes um pouco de armadura que conseguem segurar esse dano que pode causar o Deoxys então é muito importante de como eles vão colocar cada jogador numa rota para daí sim transferir a pressão tirar o Azir dessa liberdade de punch e talvez causar esse nível do PBO que é esse grande forco que é esse campeão sem mobilidade que está um pouco atrás da partida. Olha o Sky Bart está marotado por ali pode plantar a batata agora sim vai à frente o Eradan já é forçado a usar o seu flash e o Brucer vai explorando esse Azir cada vez mais justamente para poder ajudar essas rotas laterais a abrir o caminho o Sky Bart já tinha pingado antes essa torre de baixo agora o time da Team One rotaciona vai caindo ainda barricadas a favor da Team One por causa do tempo do jogo e essa torre ela vai inteira para o chão e como é importante o que o trabalho que o Brucer vem fazendo mesmo com a presença do seu outro campeão de rota que é o campeão da rota superior que é o Sky Bart no bote ele vem retira o Eradan de lá pega mais barricadas que são capitalizadas por ele justamente com o Trandon ali fica forte na partida e ele trava todo esse desenvolvimento que a gente poderia ver do Talon ele não está enfrentando o Talon na rota ele está jogando na rota oposta oposta pega a barricada fica grande na partida para chegar a um ponto que ele falha ok agora eu posso jogar na rota lateral de forma tranquila porque eu estou muito forte e a equipe e a equipe da One está fazendo essa ação agressiva de uma maneira muito inteligente porque você tem esse Silas fraco o Eradan está atrás nós vimos que ele não consegue responder a ação de mapa então a partir do momento que você tem um jogador que não está conseguindo responder a ação alguma você tem essa vantagem de ritmo e a partir disso a One consegue além de levar as torres além de conseguir efetuar esses cercos com o Azir na side não toma nada em troca porque a ETX não consegue efetuar o Coroismap porque tem um jogador que está muito atrás nesse momento e quem está fazendo a cobertura agora você pode ver que é um Panjai então eles sabem dessa condição e aplicam muito bem olha na rota do meio o decreto acaba sendo colocado vai saindo o Juzi e o Nano o Ryozaki foi para cima bom pilar colocado atrás atrapalha a movimentação o Nano já não tem vida vai ser eliminado logo em sequência fica Double Kill na mão do Ryozaki e agora Eradan vai para cima dele só que as raízes e o Sky Bart vem lá de longe prendem parte do time da ETX mas ainda não foi o suficiente eles cobram duas eliminações há duas só que olha a Team One mais à frente colocando mais pressão nessa torre do meio eles tem um clear de onda que gigante junto do PBO e do Bruce podem empurrar realmente a onda de minions muito fácil é um pouco mais difícil de irritar a torre de causar todo o dano como a gente viu Tristana na outra partida mas ainda assim é fácil de limpar a rota é fácil de chegar na torre gosto do trabalho do Ryozaki nessa partida ele está presente fazendo boas coberturas ele apesar de ter morrido agora estava de novo no outro ponto dando a chegada para o seu time se ele ser jogador de referência vai fazer essa fronte muito boa essa chegada dele e de novo quem chega também é o Bruce para estar fazendo pressão no mapa para estar abusando de onde ele pode se colocar de estar fazendo uma chegada mais explosiva só faltou ali talvez um flashzinho para atacar todo mundo para trás mas muito bem colocado fazendo essa pressão de mapa e se manter no presente de Azir e um campeão que não tem tanta mobilidade como o Talon assim mas pode também participar do jogo de uma forma bem efetiva olha só já vai sair esse segundo arauto enquanto a gente estava no replay eu queria até ver o que ia acontecer porque o time da Team One estava chegando junto pelo visto eles só deixaram você vê que eles estão colocando pressão na rota do meio para colocar cada vez mais dano naquela torre é uma torre que já sofreu um bocado e daqui a pouco o próximo dragão está vindo em jogo é a hora agora da gente prestar atenção nessa movimentação da Team One porque daqui para frente eles não podem mais deixar esses dragões de graça é o ponto do dragão infernal da alma do dragão infernal na mão de um Talon na mão de uma Elise pode ser crucial uma condição de vitória para a ETX eles têm que planejar os resets às vezes ignorar um pouquinho alguma rota lateral para estar presente primeiro para fazer esse controle de divisão porque tem Elise na composição tem Talon na composição campeões que abusam muito dessa vantagem de tempo e divisão que eles podem colocar e eles ainda tem esse arauto para poder fazer esse setup essa configuração eles podem abrir para fazer todo o setup de visão para que eles tenham vantagem estejam à frente no ritmo para garantir esse próximo dragão e vão colocar eles naquele cenário de três dragões olha só a luta estoura na rota do meio acaba sumindo por ali o nano é jogado para trás só que o que você comentou desse arauto ele veio muito cedo e o time da ETX não estava posicionado para poder tentar pegar o dragão enquanto isso o time da Team One vai à frente já libera a visão e o controle dessa região inteiro a ETX tenta buscar algum espaço já rola um casulo que não pegou bem o Eradan tentou entrar metade da vida dele já foi embora o Begob também não está no momento bom o nano também não está no momento bom eu não sei se o time da Team One vai tentar buscar isso aqui o PBO volta para poder pegar essa pressão na rota do meio a ETX já tira esse dragão do Corvil vai jogar pela beira o nano está tentando buscar agora sim no meio de todo mundo avança retorcido para ser melhor a Dan já toma o que inteiro o time da ETX e eles vão sendo atordoados expulsos aqui do Corvil e do outro lado o Deoxys tenta buscar espaço mas tanto o Brucer quanto o PBO estavam de olho nele ele vai receber muito dano é obrigado a recuar e a Team One leva esse primeiro dragão deles do jogo e ainda tem um espaço muito grande para abrir também essa torre do meio e me diz como eles iniciam uma luta sem a ult do Hakan sem uma possível roubada de ult do Eradan ali para cima do Maokai é muito complicado é por isso que eles tem que estar o tempo inteiro primeiro no objetivo trabalhando com essa visão Elise, Talon não querem botar a cara num controle de zona que o Brucer tem com o Azir que o PBO vai ter com a sua cinda é muito difícil essa entrada é muito complicada quem pode fazer com a Brute Force chegar e entrar botando a cara é o time da One tem o Maokai ele anda para frente e fala meu amigo eu vou te pegar aqui e a eliminação vai sair então expulsa todo mundo do dragão e eles conseguem garantir esse objetivo travando uma das condições de vitória da ETX eu estava comentando justamente sobre a otimização do Arauto eles poderiam ter feito pelo menos puxa a wave abre o Arauto e vai para esse dragão mantém as ultimates up eles gastaram tudo no meio o Arauto sequer deu a cabeçada e a One conseguiu atrasar esse setup de alma para a equipe da Intergalaxy Targets então realmente foram um pouco afobados demais em pequenos momentos em pequenas decisões a equipe da ETX acaba falhando e com isso a One vai ganhando mais tempo ainda vai encontrando o ritmo de jogo para que eles possam ficar bem tranquilos e buscar essa vitória e olha eu vou te falar que chega a ser até um pouco complicado daqui para frente você puxar em cima da Team One porque você tem uma Syndra limpando muito bem e você tem um Azir que limpa muito bem a gente viu isso na luta do Baron do Baron não desculpa do Dragão agora eles estavam com a prioridade para o lado da ETX eles foram rapidinho no meio limpar a wave e voltaram para a luta ainda porque você tem o Sky Bart você tem o Ryusaki são tanques imensos ali na frente que conseguem comprar esse tempo agora a gente observa a ETX lá em cima o Panjay ele está com o Bruce e recebe esse casulo olha o Azir já mandou os soldados do Shurima mais à frente tira o Deoxys já dessa jogada é obrigado a recuar o time da ETX e lá embaixo o Sky Bart aproveita as forças da natureza vai para cima do Eradan e vai segurando esse Split Push do Eradan o V7 me diz quem mata esse Maokai nesse momento do jogo está muito tanque é muito difícil a itemização também que o Juso teve que fazer é difícil ali para ele causar esse dano é difícil lidar com o range do Bruce que está forte na partida então eles não tem como lidar com esse Maokai quero muito ver como o Sky Bart vai se colocar nessas lutas porque em todas as lutas que ele estiver presente é bem difícil da ETX contestar ETX vai ter que recuar vai ter que criar alguma coisa ali do bolso como a chegada do Nano talvez para causar essa eliminação e daí sim ganhar uma luta e já que você perguntou para o V7 quem é que mata esse Maokai eu quero perguntar para o V7 também como é que você para o cerco da equipe da One a partir desse momento tem Sindra tem Azir pode vir uma ultimate do Maokai pelo flanco para afastar a equipe adversária a composição da Intergalaxy Tigers também não lida muito bem com essas ações então a One tem essa vantagem e vai começar a abusar muito disso para conquistar cada vez mais o mapa eu estou sentindo eu estou sentindo que vem muitas perguntas para cima de mim eu vou deixar o jogo responder entendeu eu não vou me arriscar nessa não já basta que eu esqueci o palpite no início do jogo vocês já escaparam dois jogos terceiro vocês não escapam não agora vamos ficar aqui junto com o time da ITX eles vão tentar comprar essa visão o próprio Meet já falou quão importante é eles chegarem antes no objetivo terem o controle da área terem o controle da visão mas para mim essa altura do campeonato está difícil demais está difícil demais justamente pela chegada do Maokai ele é um campeão que pode aparecer como ele faz essa rotação agora vê que ele faz essa cobertura ele pode chegar primeiro ele bota a cara ele não se importa se você tem visão ele chega então muito bem colocado é um campeão que tem essa característica os tanques no geral no topo quando você ir colocando gosta de meta de tanque é para fazer isso aí se agrupar quando não tem esse controle da rota lateral eles podem se agrupar ao time e controlar a visão quando ele tem o controle da rota lateral aí realmente que desanda bastante porque ele pode puxar e ser presente e ser um campeão a mais nas lutas com uma grande força de iniciação bom lá na rota de baixo inclusive ele continua colocando toda a pressão para cima do Eradan o Eradan está com muita dificuldade aquela primeira eliminação do Eradan até agora sendo cobrada dentro desse jogo você vê como é que um abate ali na fase de rotas faz uma diferença tão grande no jogo Mitch faz uma diferença você tem um ímpeto inicial muito bom por conta desse tanque que a gente vinha comentando numa escolha que o Eradan pegou em cima justamente para jogar contra para ser um counter para crescer na partida quando ele não consegue fazer isso você também perde um dos potenciais de draft do seu campeão um dos potenciais de ser um carregador de ser um campeão para fechar a partida time da Team One vai tentando comprar a visão aqui desse covil do dragão lembrando mais uma vez a ITX tem dois dragões ou seja mais um dragão eles ficam naquele setup já para buscar uma alma num próximo então pode complicar a vida da Team One eles não podem deixar agora tão de graça na rota do meio rouba o ult do mal caiu o Eradan tenta a vingança é enraizado o time da Team One mas não dura tanto o Nano vai à frente mas olha o soldado do Shurima em cima dele é o Bebe O quem leva essa eliminação o Deoxys foi enraizado ele vai sendo focado o Eradan e o Begob também foram parados e olha o controle de grupo dessa árvore fazendo efeito a natureza brota aqui em Summoner Drift impede o avanço da Intergalaxia Tigers e ele para como um tronco ali no meio e fala vem é muito difícil de eliminar o Sky Bastion nesse momento a iniciação também do Nano para cima dele ele não consegue ter esse poder de burst não consegue eliminar rapidamente o Maokai ele volta muito bem utiliza o ultimate ganha seu espaço e abre mais um dragão para a T1 que está muito segura na partida e de forma descoordenada a Intergalaxia Tigers busca essa luta fizeram essa iniciação veio primeiro a ultimate roubada do Maokai pelo Eradan só depois que ela terminou veio a entrada do Nano e aí depois o Talon acabou teve que utilizar para sair então uma coisa que eu falei lá no draft queria uma composição mais simples não tem porque você trazer um assassino para sua composição e tentar ficar brigando 5 contra 5 no meio o jogo inteiro se essa é a ação que você quer efetuar se você quer apostar em lutas existiam opções melhores para você trabalhar na partida o Sky Bart vai segurar essa torre na rota do topo o Nano está chegando junto o Jus e o Bigob já estão por lá essa torre não está em tão boas condições assim para talvez valer tanto a pena essa luta o Sky Bart agora recua um pouco o Riosac estava do outro lado e olha só o Brucer acaba sendo pego já coloca o Eradan para debaixo da torre e como não tem minions é obrigado a recuar com muito dano lá em cima o Bigob no Cazulo para cima do Sky Bart tentando buscar mas as raízes por enquanto seguram ótimo o Pilar do Riosac e o Sky Bart vai saindo com vida agora Bandia e PBO estão chegando o Nano todo do outro lado mas é focado sai da ultimate do Juso tenta um knock-up ainda para comprar o espaço para o Bigob mas também não funciona já vai tomando essa exaustão o Juso ele é o próximo foco grande âncora com o Pilar o Juso ainda a flecha vai tentando sair mas o time da TX está correndo contra uma parede de tanques e de controle de grupo do outro lado literalmente para a parede do Covil que de quebra chega de bandeja entrega na mão da Team One esse bônus do Barão eles insistem em jogar para o lado do Sky Bart o Sky Bart não liga para quanto dano entra para cima dele ele conseguiu comprar bastante tempo para a chegada do Riosac muito bem para a chegada do Panjay também muito bem para fazer essa cobertura são eliminações na mão da Team One eles conseguem pegar o Barão agora e o jogo está na mão deles para essa movimentação muito bem colocado o Sky Bart está sendo um grande tanque nessa partida e a TX está escolhendo o lado errado do mapa é o Sky Bart vai absorvendo esse dano o Riosac cada vez chegando cada vez melhor com esse Trundle funcionando muito bem e olha eu vou dar um destaque para o Panjay ele acertou boas âncoras ele conseguiu a Torre do A ele fez um ótimo controle desse Nautilus nessa perseguição você vê que ele e o Riosac estavam ali na mesma página para poder segurar essa escapada essa escapada essa tentativa de fuga do time da ITX é o Riosac ele é onipresente já não é de hoje nesse time da T1 ele está em todo momento a todo momento fazendo coberturas no mapa a gente viu no começo do jogo ele aparece com 4 eliminações 3 assistências ele está em quase todos os abates do time da T1 ele consegue fazer boas coberturas e ele chega muito bem junto com o Panjay fazendo esse duo aí de movimentação da T1 que é realmente o que ter um dos motivos da ascensão deles no campeonato aqui do nosso circuitão e olha você bota o Sky Bart ou o Panjay junto do Brucer não tem quem leve essa eliminação para cima do Azir o time da T1 já vinha tendo essa vantagem antes no jogo eles agora com esse buff do Barão com o Sky Bart cada vez mais forte nesse jogo eles abusam cada vez mais o Deoxys ainda tenta buscar uma eliminação no Riosac que dá de cara com ele no meio do caminho mas ele não tem dano olha a vida do Riosac ele toma ali mas não acontece absolutamente nada e o time da T1 aproveita esses canhões na rota de baixo aproveita esse Clear de Wave eles ainda tem uma torre atrás deles do Azir para poder segurar e eles vêm comprando todo o espaço do mundo a ITX está naquele vai não vai para onde eu vou e com isso eles já perderam duas torres e o Riosac mais uma vez a cobertura do PBO estava todo mundo no bote e ele fazia essa cobertura no meio não deixando que o assassino chegue olha só a vida do Onano na real a vida do Erazan já estava sem nada o decreto é colocado é Killing Spray na mão do Brucer vai descer também o Jusso o Double Kill já está setado o Deoxys veio para fazer o delivery é Triple Kill na mão do Brucer e o time da Team One começa a puxar a base da ITX tem Minions de Baron tem Minions nessa torre do Nexus para quem sabe fechar o jogo vai ser difícil demais um milagre para a ITX e está lá o time da Team One leva essa segunda torre vai levar também o Nexus o Bigom ainda tenta fazer alguma coisa mas não há mais nada a ser feito para tentar segurar esse jogo ele ainda vai ser eliminado os Spence Emult passam e o time da ITX vai ficar na base porque a Team One leva para casa o GG nesse segundo jogo é vitória da Team One Minji mais um jogo cadenciado mais um jogo de crescimento da Team One no campeonato que controla muito bem e é um dos times aqui que aparece cada vez mais forte no circuitão muito mais fortes e também muito mais adaptativos o que a equipe da One encontrou nesse jogo para conseguir a vitória foi realmente muito inteligente e bem diferente do que tínhamos visto até então a Team One vem com uma composição diferenciada vamos fazer o seguinte eu quero ver Dudu puxa para nós os melhores momentos dessa vitória da Team One então vamos começar a contar a história desse jogo também que teve uma proposta diferente tanto da One quanto da ITX da Intergalaxy Targets eles apostavam bastante nessa Kalista na pressão que o Juzo poderia colocar o Bigob apoiou essa parte do mapa no começo da partida mas a gente acabou tendo uma cobrança em cima do Eradan o que acabou atrasando muito do tempo do jogo da equipe da ITX que foi muito penalizada por essa eliminação que está passando na tela agora na sequência a equipe da One soube esperar também o tempo aqui uma boa ação da equipe da Intergalaxy Targets utilizando os teleportes e conseguindo eliminações o problema é que a partir do momento que a One chegou no nível 6 teve ali a primeira construção dos seus itens colocou essa Syndra na rota do meio e fez muito bem a dupla do Ryuzaki e do Brucer trabalhar pela rota lateral o Deoxys não teve espaço de crescimento com esse Talon e essa foi a genialidade da equipe da One nessa partida que não deixou que esse assassino tivesse espaço e não vimos ele aparecer na partida assim como não vimos o Sylas aparecer optando em sempre deixar o Azir em boas condições não só o Ryuzaki o Panjay fazendo a cobertura eu vim avisando é um assignment difícil colocar esses campeões nas rotas corretas é bem complicado o Azir ele pode ser assassinado pelo Deoxys a qualquer momento então a cobertura é muito importante soube jogar muito bem o mapa nesse ponto o Team One estava bem colocado jogando com o Azir na rota lateral que não é tão convencional assim e aparecendo muito bem com as rotações dele com as rotações do Sky Barst que quando ficou muito forte na partida sabia que poderia empurrar e realmente fazer a cobertura então o tempo inteiro a Team One soube trabalhar muito bem o mapa as escolhas de onde seus campeões deveriam estar nas escolhas de quais lutas eles queriam comprar e aí sim deu toda a liberdade para o Bruxer crescer para o Sky Barst crescer e para o PBO que estava atrás da partida voltar nessa partida você vê que o tempo inteiro ele estava com um pouco de farm atrás ele estava com eliminações atrás mas ele conseguiu crescer no final da partida e se tornar também um dos pontos de referência do time e a partir do momento que a condição de vitória da Intergalaxy Tigers foi anulada justamente por não ter força na Kalista e por também não ter espaço de crescimento para esse Talon eles buscaram algumas iniciações eles buscaram algumas lutas muito em algumas ultimates roubadas do Eradan e também em algumas tentativas de iniciação do Nano mas não foram efetivas acabaram que foram um pouco descoordenadas um ritmo complicado eles ainda tinham aquele potencial da alma seria a primeira alma da equipe da Intergalaxy dentro do nosso circuitão mas eles usaram mal aquele arauto e não conseguiram fazer não criaram essa pressão setaram essa nova condição de vitórias então sem possibilidade sem condições de vitórias você acaba vendo a equipe adversária dominar e vencer a partida e foi isso que a One fez vamos fazer o seguinte a gente não perguntou algumas coisas no início mas na próxima partida eu me viro só que agora no final você não escapa senhor Dudu quem que foi pra mim o destaque dessa vitória da Team One olha antes do destaque eu queria dizer meu palpite meu palpite pra esse jogo era a equipe da One te afirmo isso entendeu então espero que você acredite nas minhas palavras que esse era meu palpite inicial e o destaque dessa partida ficou ali empatado poderia ser pro Brucer mas vai ficar nas mãos do Ryuzaki que foi ele que habilitou justamente esse setup difícil de você colocar um Azir na rota lateral teve auxílio da Syndra também mas o Ryuzaki soube muito bem manipular o mapa a favor da equipe da One esteve todos os momentos respondendo as ações e conseguindo cobrar lembrando que foi numa cobrança de crossmap dele que colocou o Eradan tão atrás na partida então por isso e por outras ações Ryuzaki leva o destaque da vitória da One de hoje foi quem habilitou esses campeões a terem essa liberdade no mapa a gente teve a presença do Panjay também como bem comentei mas o Ryuzaki ele é o cara que estava mais presente que estava fazendo boas coberturas que teve as jogadas de iniciação mesmo contrando com o campeão que a gente sabe que não é tão difícil assim de execução a presença correta no ponto do mapa ela é muito importante isso depende exclusivamente do jogador não depende do campeão e o Ryuzaki fez isso muito bem que evolução do Ryuzaki a equipe da One aproveitou muito bem tanto a anterior quanto esta última pausa e conseguiu voltar de uma maneira bem mais efetiva então méritos da equipe da One que já está aí numa sequência de vitórias interessante garante mais esse ponto garante mais esse ponto equilibra a tabela do nosso circuitão e ainda não acabou né V7 tem mais emoção tem um jogão ainda para acontecer aqui hoje definitivamente teremos o jogão aí daqui a pouco vai ser o time da Van contra o time da Falco você que está em casa não dá para deixar esse jogo de fora e eu quero falar antes do intervalo que Dudu depois do jogo dar o palpite é brincadeira né amigo eu vou falar essa para o Melão agora você que está com a gente não perde daqui a pouquinho a Van contra o time da Falco o circuitão volta já já